10 horas e 47 minutos e nós estamos juntas mais uma vez. E hoje nós vamos de quadro Um Café por uma História, edição especial, porque eu fui conversar com uma mulher preta, guerreira, batalhadora e que tem uma linda história de superação para motivar cada um de nós. Vamos conferir? Café por uma História de hoje já está começando e hoje com um cenário mais diferente, né? Porque, olha, ao invés do café, hoje foi dia de trocar pela água de coco, porque hoje eu recebo uma convidada especial, preta, que a sua história aí está... o coco tem um grande destaque, né? Coco é tudo, né? É a base de tudo. Se não fosse o coco, eu não estarei aqui, né? A água de coco da Preta é a pioneira na cidade. É o primeiro comércio legalizado na Via São Pedro. Não tinha ninguém enquanto eu cheguei aqui e é meu amor. Eu era cuidadora, aí eu perdi meu marido com câncer no pâncreas. E ele era um comunicador, além de ser um grande empresário. E ele sempre falou, olha, um dia você vai montar algo aqui. E o terreno é meu, acabei montando a água de coco da Preta. Mas não tinha pretensão nenhuma dela tomar o caminho que ela tomou. Ela tomou um caminho muito bonito. E o coco, ele representa muito mais coisa pra você, né? Antes você estava me contando que você teve um período aí meio difícil, né? Com a perda do seu marido e o coco foi... Foi tudo. Ele foi... Gente, é assim mesmo. Aqui na Via não tem jeito, isso é diferente, porque todo mundo me conhece, graças a Deus. E todo mundo grita. Se não gritar, tem algo errado. Aqui a gente é feliz. E mesmo na frente da televisão, a gente tem que passar o que a gente é no nosso dia a dia. E Preta, eu queria saber, então, muitas pessoas praticam, igual você falou, esportes aqui, param aqui. Aqui é realmente o ponte. E você pratica algum esporte? Você tem alguma história com esporte também? Tem. Eu tirei o primeiro lugar no Duatron, aqui na Via, sem nunca ter tido uma bicicleta, na vida. Eu nunca tinha pedalado, então aprendi com o Titoninho. É uma forma carinhosa que eu tenho de falar Titoninho, porque ele ensina todo mundo. E ele me ensinou a pedalar. E eu tirei o primeiro lugar aqui na Via, com o Luiz Baços, que fez a minha inscrição sem eu saber que eu ia participar do Duatron. Quando eu vi, eu estava participando e tirei o primeiro lugar no Duatron. Quando eu soube, eu já queria ir embora e o pessoal me chamou e falou, não, você tirou o primeiro lugar. Então, a água de coco, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é esporte, ela é vida, ela é saúde, ela é tudo. Ela começou com 300 reais, em isopor. E eu catei esse isopor, que estava numa caçamba, e eu catei ele e fui fazer desse isopor o meu instrumento de trabalho. E eu sempre morei aqui, a casa é minha, o imóvel é meu, mas não tinha nada. Eu vendia só no isopor. A máquina de caldo de cana subia todos os dias aqui pra cima, pesando uma tonelada, tinha que descer. Muitas vezes eu ocupava o vizinho, o vizinho saia correndo de mim. Falei, não, tem que me ajudar. Ah, teve clientes meus maravilhosos, que é a Claudinha, maravilhosa, que um dia, chovendo, eu abracei a máquina de caldo de cana e falei pra ela assim, eu acho que eu não vou conseguir. Aí ela virou e falou assim, não, a chuva vai passar e nós vamos descer com a máquina. O terreno é selvo, eu falei assim, é, então vamos construir uma água de coco. Então a água de coco, ela foi construída pelos frequentadores da água de coco, ela não é minha. Eu não tenho água de coco. Se um dia eu conseguisse tomar água de coco como patrimônio da cidade, eu tomaria, porque essa história, eu não posso acreditar que ela vai acabar em mim. Eu acredito que ela vai dar continuidade e é bom pra cidade, é bom pra mim e é bom pras pessoas que frequentam, eu tenho certeza disso. Desculpa por eu emocionar, porque é o que eu faço e o que eu amo, é a minha água de coco. Ô Preto, vamos fazer então um brinde a essa sua história, um brinde com uma água de coco? Um brinde. Saúde, então, sucesso, que a sua história continue aí cheia de vitórias, viu? Obrigado por tudo, tá gente? Muito obrigada. E olha, a água de coco, gente, é diferenciada mesmo e tá fazendo um calorão hoje. Então assim, Preta, nunca fui mais bem recebida na minha vida, ela fez até coxinha, tem suco. E olha, fica aí o convite pro pessoal aqui, né? E o suco é com amoras frescas, tá gente? Que eu mesma colhi, se ela quiser, eu tenho imagem eu colher nas amoras, eu tenho tudo isso. E uma coxinha de camarão que eu lancei ontem e ela tá aqui se degustando com essa coxinha maravilhosa. Ela já comeu nos bastidores, entendeu? Mas tudo bem. Pois é, a gente finge, né? Que agora... Mas olha, sensacional. E se você aí de casa ainda não conhece, então coloca aí na listinha, porque como a Preta falou, que é quase um patrimônio de juiz de fora. Porque se passou aqui na via, tem que dar uma paradinha aqui na Preta. Ah, tá aí. Boa, bigão! É exatamente isso, gente. A Preta, conversar com ela é toda hora, alguém cumprimenta. E é essa alegria mesmo, assim, sensacional. Mariana, você percebeu que um café é por uma história... Ontem eu aprendi a sambar. Esse um café é por uma história, eu voltei alimentadíssima, tá? Eu lembro desse dia, a Roberta chegou aqui e a gente ficou muito... Com uma aguinha de coco. Todo mundo correndo de inveja que ela não trouxe nenhum coquinho pra gente, nenhum suquinho de amora, nenhuma coxinha. Poxa, Roberta! Foi difícil, foi difícil. Mas a gente marca um dia, gente lá conhecer, vai todo mundo lá conhecer, tomar água de coco da Preta e comer essa coxinha que eu fiquei com vontade também, né? E olha, Roberta, nós temos aqui nos orgulhar mesmo de histórias como essa que você trouxe pra gente. Porque ser mulher por si só já é desafiador, né? Sendo preta e de classe social menos favorecida, então nem se falha, né? É, a mensagem que fica, Mari, é que independente de gênero, classe ou raça, é possível sim fazer diferente com muito trabalho, garra e simpatia. E já que o assunto é sobre mulheres pretas, por que não reconhecer essa beleza tão única que elas têm? Sempre foi uma dificuldade pra elas encontrarem cosméticos específicos que atendessem a essas necessidades. Hoje em dia, marcas já reconhecem diversidade racial e criaram linhas de xampus, cremes, maquiagens que valorizam cabelo, corpo, tom de pele. E nós vamos mostrar aqui no Manhã Diversa uma sugestão de maquiagem pra você arrasar no look. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Vani Pedrosa. Nós estamos aqui hoje pra bater um papo com vocês sobre pele negra. Eu trabalho no âmbito de maquiagem em torno de 3 a 4 anos e eu busquei ter mais conhecimento em pele negra nos últimos tempos pra deixar essas garotas mais belas. Falando um pouco da maquiagem no âmbito nacional, questão de procura de produtos, o que nós temos, o que nós não temos. Antigamente, a gente tinha uma certa dificuldade em encontrar, porque as marcas que mais tinham variedades em produtos eram as importadas. Hoje em dia, nós temos pessoas no âmbito nacional que procuram trazer mais diversificação pra gente. Então, hoje em dia, a gente consegue encontrar vários produtos no cenário pra pele negra. Acredito que ainda tem uma dificuldade dos lojistas nessa questão de trazerem mais produtos, porque às vezes a gente vai comprar e já esgotou. E procura das pessoas também, porque eu acho que elas ficaram tão decepcionadas em, às vezes, comprar uma base do tom errado, ficarem com a pele mais esbranquiçada. Então, elas criaram uma resistência, uma decepção. Então, agora a gente precisa colocar isso e levar pras pessoas em casa, de que nós temos esses produtos pra que elas voltem a consumir e a participar dessa coisa que é a maquiagem, que tem feito tanto parte do nosso dia a dia. Hoje em dia, as pessoas usam mais maquiagem, né? E a gente encontra muitos produtos nesse cenário atual, com preços legais e bem diversificados. Nesse primeiro momento, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma limpeza. A gente vai usar um tônico, vamos passar um hidratante, que isso é o ideal e o principal da maquiagem. Uma pele suja, com produto em cima, não dá certo, não fica legal. Engana-se que quem pensa que pele oleosa não precisa de hidratação, gente, precisa sim. A gente tem alguns hidratantes que são neutros e servem pra todos os tipos de pele, que é o que nós usamos nesse momento na maquiagem. Nela, eu vou utilizar dois tons de base, porque eu já conheço a pele dela, então eu vi que um era muito claro e o outro era muito escuro. Então eu vou fazer uma misturinha, que é o que vai ficar ideal pra ela. Mas quando você vai comprar uma base, o que que é legal? Nós temos, às vezes, três tons no nosso corpo. Colo, pescoço e rosto. Por quê? Normalmente a gente usa muito protetor. Então a gente tem uma pele do rosto mais clara do que a do colo, que é onde a gente toma mais sol. Então aonde que é o ideal você experimentar essa base? No seu colo, do colo pro pescoço. Quando ela ficar mais sumidinha, é aí que você vai achar o seu tom. Porque às vezes você vai, você experimenta a base no rosto. E aí ele fica mais claro do que o colo. E aí você vai ter que descer muito com essa base pra você uniformizar. A iluminação, ela realça algumas partes e quando eu faço contorno escuro, eu disfarço. Então o que eu quero disfarçar, eu passo contorno, algo mais escuro. E o que eu quero realçar, eu coloco mais claro. A questão de afinar o nariz é muito pessoal. Se você não quer afinar o seu nariz, não afine. Se você quer, afine. Direito de escolha, eu acho isso muito importante. Preserve aquilo que o seu cliente, no caso dos profissionais, e aquilo que você gosta. Não é porque tá todo mundo afinando o nariz que você tem que afinar. Porque às vezes a pessoa tem o mesmo tom de pele, mas ela tem um subtom de pele, que a gente chama, que é diferente um do outro. Tem pessoas que é um subtom mais rosado, tem pessoas que é um subtom mais amarelo. Mas assim, não é regra, porque às vezes ela tem... Tem umas pessoas que são mais amarelinhas. É olhando mesmo e testando. E também tem outra coisa, gente. Tem o que a pessoa gosta. Tem pessoas que gostam de colocar uma base mais escura, Tem pessoas que se sentem melhor com a base, com fundo mais rosado. Então, é realmente o testar e ver o que você gosta. As pessoas ficam muito presas no que a sociedade estipula como a moda do momento. E, gente, isso é totalmente errado. Faz o que é legal pra você, faz o que você gosta. Você gosta de sombra azul? Bota sombra azul. Você gosta de sombra rosa? Bota sombra rosa. Não se prende aquela coisa do momento. Blush pra pele negra, eu acho que... Quando você vai comprar ou já acabou, a gente não acha com tanta facilidade. Apesar de terem vários produtos bons no mercado, Se você não tem um blush específico pro seu tom de pele, Ou que fique bonito, que você goste, Sabe o que dá pra fazer? Você pode pegar sombra. Uma sombra mais rosada, uma sombra mais alaranjada, Dosar no pincel e fazer de blush. A gente colocou base, pó, corretivo. A gente selou com mais pó em cima, blush, iluminador. Então a gente deixa essa pele bem opaca. No final, agora, depois desse processo, A gente vem com uma bruma, um fixador de maquiagem. E devolve um pouco de naturalidade pra pele. É como se a gente estivesse devolvendo uma água pra pele. Gente, uma das coisas que as pessoas, às vezes, mistificam muito, É se pode ou não pode. Gente, tudo pode, desde que você goste, Desde que você encontre o tom certo. Que nem iluminador. A Mirella, por exemplo, nós usamos um iluminador dourado. O que fica muito bem pra pele dela, na minha opinião. Realça e dá brilho. Então sim, gente, pode usar iluminador na pele negra, sim. Fica maravilhoso. Uma outra coisa que é mito na maquiagem pra pele negra, É que pele negra não pode levar cor. Eu já maquiei a Mirella, inclusive, Sem botar nenhum tom de marrom. Eu usei só cores muito fortes nela. O que é que você precisa procurar se você tem uma pele negra E você quer colocar cor nos seus olhos? Procure uma paleta de sombras bem pigmentada E que esfarele menos. Daí você consegue esfumar uma cor na outra E criar um olho colorido muito bonito. Um mito que existe é que as pessoas com pele negra Elas gastam mais do que pessoas brancas, por exemplo. Não, elas vão gastar a mesma coisa. Elas só precisam comprar os produtos certos pro seu tom de pele. Elas vão comprar as mesmas coisas. Elas vão comprar a mesma quantidade de produtos. Um pó, uma base. Se ela quiser um rímel, um rímel. Elas só precisam adequar esses produtos pro seu tom de pele. Comprar certinho. Então, finalizada a nossa modelo. Eu quis, gente, realçar e mostrar pra vocês Que é uma das peles mais lindas que existem. É uma beleza única e uma beleza muito radiante. E a gente ainda consegue realçar mais ainda isso. Há uns 4, 5 anos atrás Era bem complicado a questão de maquiagem pra pele negra. Porque nunca se conseguia uma maquiagem que ficasse uniforme. Às vezes, muitas pessoas, e até próximas a mim, já fizeram maquiagem e ficaram com o rosto claro. Deu muita diferença do colo, do tom da pele mesmo. A partir do momento que se começou a investir nessa área, foi muito legal. Porque todas nós, negras, mulheres pretas, queríamos fazer uma maquiagem. Tem evoluído muito, apesar de que eu conheço profissionais que, se eu chegar e eu posso oferecer o valor que eu quiser, Não vão falar, olha, não tenho esse conhecimento, não consigo fazer essa maquiagem. E ainda existe muito a dificuldade da maquiagem, mas é um longo caminho a se percorrer. Mas já tem facilitado muito, né? Em comparação a alguns anos atrás. Mulheres pretas, não se sintam envergonhadas, não se sintam desoladas. Usem sim maquiagem, usem o que vocês gostam de usar, porque não existem padrões. Apenas vocês. Então, sejam felizes. A gente vai para um rápido intervalo. E se eu fosse você, não sairia daí. Porque no próximo bloco, nós vamos trazer para você as notícias do mundo das celebridades. Agora são 11 horas e 3 minutos e a gente volta já já. Tchau.